Umas observações que eu queria fazer aqui é que, assim, teve no outro vídeo gente falando que foi uma armontagem porque eu estava de microfone, né? De pessoas que nem ouviram o começo do vídeo, né? E, assim, o que eu posso dizer, gente? Como eu falei, né? Microfone é orientação médica. Porque eu posso ter sérias complicações nas cordas vocais de não usar o microfone. E eu digo, assim, que no meu pensar, tá? Eu não perguntei pra ninguém aqui da casa. Não tem fundamento nenhum. A pessoa fala assim, é a maior montagem onde já se viu cantar com o microfone. Porque falam, ai, porque aí perde o axé porque tá na energia elétrica do amplificador e tudo mais e tal. Gente, se assim fosse, me diz, se assim fosse, quando eu tivesse cantando aqui, ponto aqui no canal, sem microfone, quem tá aí do outro lado não ficaria arrepiado se eu não fosse passar do axé. E sendo que a gente está aqui gravando vídeo e você está ouvindo através do quê? Da energia elétrica, né? Então, não tem fundamento nenhum isso, sabe? Tipo, da pessoa falar que é marmotagem porque não tem como transmitir o axé através de equipamento eletrônico. Tem, sim. Porque essa é a maior prova. Quando você ouve a Bethânia lá cantando, você não se arrepia daí? Ela tá cantando lá em Minas Gerais. Aquilo é uma gravação. Quem tá fazendo o som é o seu celular. Mas o axé, ele apareceu, não é mesmo? Quando a Bai Barbosa canta... Gente, quando a Bai Barbosa canta, eu me arrepio inteira. É uma coisa horrível. Eu tinha até lugar que eu nem sabia que eu tinha cabelo, arrepiou. Então, gente, não tem nada que impede o axé de ser transmitido, sabe? Não existe nada nessa terra que impeça que o axé chegue até nós. E não vai ser um microfone que vai impedir tudo isso, tá certo? Não tem fundamento nenhum. E assim, daí teve gente que colocou... Nossa, que vergonha. Além de microfone, uma mulher no atabaque. Onde nós vamos parar, gente? A gente vai parar num lugar muito ruim se tiver pessoas imitando as atitudes de vocês. Não de vocês todos, mas dessa pessoa, dessas pessoas que comentaram esse tipo de coisa. Porque vergonha mesmo é quando a gente julga as casas do irmão, né? Sem conhecer, sem saber de como que são as coisas. Então, o pior de tudo é julgar, sabe? Porque, olha, por exemplo, a baila é do candomblé, gente. É do candomblé. É uma doutrina que eu não sigo. Eu não sigo essa doutrina. Mas eu respeito, sabe? Na minha umbana não tem sacrifício. No candomblé tem. Aí, eu vou odiar a baila por causa disso? Sabe? Eu não vou odiar a baila por causa disso. Né? E tem outras doutrinas totalmente diferentes, que nem a da Bethânia Leme. A doutrina dela, ela vai muito também pro lado do candomblé. É totalmente diferente da minha umbanda. E tá certa a umbanda dela, gente. E se tá bom pra ela, tá certa. Sabe? Esse que é o ponto de vista, o contexto de tudo, sabe? Para de julgar. Para de querer ser mais que os outros. Gente, ninguém é mais que ninguém. Então, pra mim, vergonha é isso, sabe? Pra mim, vergonha é ainda ter pessoas que pensam dessa maneira. Pensam que o jeito que elas viram é o jeito certo. Só porque é o jeito que elas viram. Elas são tão importantes assim? Pra só o jeito que elas viram ser o certo, elas são o centro do mundo? É com elas que acontece tudo que é certo? Então, a minha vivência, a sua vivência, a vivência da Bethânia, a vivência da Bai, a vivência da Camila, da Carol, da Ju, não vale nada? Porque o que vale é a sua vivência? Existe, sabe? O certo e o errado em alguns contextos. Mas como eu já falei e repito, dentro da umbanda não existe muito isso de certo ou errado. Errado é você julgar e criticar o terreiro do irmão, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Claro que existe um limite, um limite do bom senso. Tanto que esses dias o meu marido falou assim, não, porque você sabe muita coisa, você tem muito conhecimento e tal. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, você sabe que eu acho que na verdade o que eu estou aplicando não é umbanda? Ele falou, como assim? Como não é umbanda o que você tá aplicando? Eu falei assim, o que eu tô aplicando é bom senso. Porque se você parar pra pensar, é só você ter bom senso que aí você está sendo umbandista. Ter bom senso. E aí ele falou assim, mas a umbanda ela é bom senso. Então a partir do momento que alguém pratica o bom senso, é umbandista. Está praticando a umbanda. E aí eu falei, é verdade, né? Porque eu até brinquei, né? Falei assim, porque assim, aqui eu tenho muito como referência a Délito Simões. Enquanto a conhecimento, enquanto a sacerdote, dirigente, pai de santo, ou como quer que você queira chamar. Também a Lambarbiere, também como referência de dirigente, pai de santo, sacerdote. E foi engraçado, sabe? Porque a gente teve... Eu não fiz o vídeo ainda, né? Que eu ainda não gravei. Porque essa semana eu fiquei doente e tal. Mas eu vou gravar um vídeo falando a respeito do cargo que me foi dado. E... Dado entre aspas, né? E assim, foi engraçado porque a gente teve um problema por aqui. Não lembro mais a respeito exatamente do que é. E aí eu peguei e falei com o meu esposo. Falei assim, olha, a gente tem que fazer isso e isso por conta disso e disso e daquilo. E aí então, nessa semana, eu nunca assisto quase que vídeos no YouTube. E aí eu recebi a notificação de um vídeo do Délito Simões. Aí eu falei, bom, deixa eu assistir esse vídeo, né? Não é à toa que me foi notificado. E aí o Délito Simões tinha gravado um vídeo falando exatamente o que eu tinha falado no dia anterior pro meu marido a respeito do nosso programa. Falei assim, olha, viu? Viu? Falei pra você que é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? E aí eu falei... E aí ele falou assim, é, você tá com conhecimento muito bom. Eu falei, é bom senso, gente. É bom senso. Ó, agora mudando totalmente de assunto. Preceito, né? Então o que eu vou fazer? Batata doce e batata frita, né? Meu bem, não tem mistura. O ovo acabou de fazer com as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem pra você. Você gostaria que pegassem e apontassem o dedo na sua cara e falassem que você tá errado, que isso daí tá errado, que não funciona e tudo mais? Gente, teve um monte de gente indo no vídeo da Carol e falando pra ela do fundamento do Obi. Gente, ó, eu sinceramente, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar a respeito. Eu já tinha ouvido falar do Obi, né, tal, até onde eu vi é uma semente, que tem de vários orixás, né? Mas, é o Obi? Eu posso estar me confundindo os nomes, mas tudo bem. Continuando. Gente, o terreiro dela não foi aberto ontem, não, tá? O terreiro dela não abriu ontem, não. Te garanto isso, sabe? O meu, ele foi aberto há uns dois, há três anos atrás. E aí a gente teve que fechar, por forças maiores. Então, mas o da Carol, gente, não abriu ontem, não, tá? O pai de santo deles lá não nasceu ontem também, não. Quem, o que as pessoas pensam que são pra ir julgar e falar que o fundamento do Obi tá errado? Ah, porque veio do Candomblé. E daí que veio do Candomblé, os orixás também vieram do Candomblé. Então, a gente vai pegar e exterminar tudo os orixás da Umbanda? A gente vai exterminar tudo? Qual que é o problema dessas pessoas, cara? Eu fico pensando qual que é o problema dessas pessoas. Porque é muita infelicidade, gente. É muita infelicidade. Porque a pessoa, ela tem que ser muito infeliz pra ela não conseguir respeitar o fundamento do irmão. Então, aquela cantiga que a Carol cantou, linda, linda de morrer, sabe? E cheia de axé. E as pessoas preferem ficar dando atenção praquilo que não é igual ao que elas praticam. Sabe? Então, assim, eu fico chocada. E eu peço pra você que tá aí, que se você é uma dessas pessoas que fica criticando, que fica falando baboseira aí. Pode esquecer, meu bem. Pode esquecer. Porque nós somos mulheres determinadas. Uma das coisas que eu vi, né? Que muitas pessoas perguntam pra gente. Ah, o que que faz pra ter um canal no YouTube? É, a Carol até zoou, né? Uma vez eu vou assim. É só pegar, gravar e postar. Gente, determinação. Muita determinação. Eu não vou falar aqui pra vocês que eu não fico abalada. Eu fico. Eu fico abalada. Mas, logo em seguida, eu cago. Entendeu? E assim, tem épocas e épocas, né? Tem época que eu tô mais virada no parré. Então, aí eu cago e quero matar a pessoa e quero responder. Mas eu sempre me controlo pra não responder. E aí tem épocas que eu ouço, simplesmente, fico muito de oxóssia. Não falo nada, não penso nada, não sinto nada. E aí, de repente, parece que tudo isso se acumula de uma certa maneira. E daí eu preciso chorar. Aí eu vou lá e choro. Vou, choro, paro. Não, eu continuo. Entendeu? Então, uma das coisas que eu vejo em nós é determinação. Todo mundo que não tem determinação não vai. Não consegue fazer isso, ir pra frente, sabe? Então, quando alguém for tentar te derrubar em alguma coisa sua, cara, não para. Elas querem isso, sabe? Pessoas fracassadas querem ver outras pessoas fracassarem. A grande afronta que você vai ter pra elas é você ter sucesso. Uma coisa que a minha mãe santo também falava. Fala assim, que os seus inimigos oferecem o seu sorriso. Quer coisa pior pra eles do que ver que você tá feliz? Quer coisa pior? Você não precisa ir lá e tentar destruir a vida dele. Tentar fazer planos mirabolantes pra que ele caia. Pra que ele não conseguir ir pra frente. Não. O seu inimigo, gente, só você sorrir. Só você ser feliz, sabe? Não fingir felicidade. Você ser feliz. Isso já destrói o mundo dele. Ele se destrói sozinho. Então, vamos começar a criar, gente. Criar. Você quer criar um canal? Cria. Cria um canal. Mas, gente, tem coisas que tem que ter em mente. Essas pessoas que querem criticar, o conselho pra você, meu bem, é que guarda pra você, sabe? Guarda pra você. Aí tem gente que fala assim, Ah, mas isso aqui é crítica construtiva. Tem algumas críticas que eu realmente sinto, assim, nessa construção. E agora tem uma outra coisa que eu ouvi uma blogueirinha falando, que nem era blogueira de Macumba, mas ela falou assim, críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E essa é a mais pura verdade. Sabe? Às vezes tem muitas pessoas querendo ser especialistas em coisas que elas nunca fizeram. Aí a gente tá aqui, eu toda semana eu estudo a bendita da plataforma do YouTube. Eu estudo, eu faço testes. Em cada vídeo que eu estou lançando aqui, gente, tem um teste. Vocês não percebem, mas tem um teste. em todos os meus vídeos tem. Sempre é com uma estratégia, sempre é com um pensamento. E eu vejo que isso também é uma das coisas que faz o canal crescer e continuar crescendo sem parar. E todos os dias quando eu venho tem 100, 200 inscritos a mais e não para, e não para, e não para. E às vezes eu me pergunto, gente, será que eu mereço tudo isso? e para você, eu já vou saindo do assunto, né? Já tô saindo do assunto das pessoas que, entre as suas são os haters, né? Você que tá querendo abrir um canal, o que que eu te digo? Abra. E vai dar errado e não para. E der errado, o vídeo saiu ruim, posta. O vídeo saiu ruim, você regravou um outro vídeo, saiu ruim, posta. E por muito tempo, os vídeos que você gravar vai sair ruim. Aí você fala assim, ai, Pérola, me ajuda com a divulgação, divulgo meu canal. Gente, esse canal aqui não é um canal de divulgação. As pessoas que me assistem são pessoas que querem ouvir conselhos sobre a Umbanda. Elas não entraram aqui para ouvir eu recomendando outros canais. É claro que, eventualmente, se pode recomendar. Eu posso recomendar canal de outras pessoas, mas eu não posso transformar isso aqui em um canal de recomendação, porque senão todo mundo que me assiste vai parar de me assistir, entendeu? Então, eu tenho um limite, sabe, de recomendações que eu posso fazer. Para eu não perder a credibilidade, porque se eu perder a credibilidade, eu perco tudo, tudo que eu tenho. E aí? Então, assim, quando eu comecei, ninguém me recomendou, sabe? Eu comecei e eu simplesmente gravava e postava, literalmente, a Carol está certa. Gravava, postava, e aí, ela não fez, eu compartilhava no meu perfil do Face, compartilhava em grupo de maconha, e é isso que fez crescer. não é outras pessoas recomendando. Então, gente, faz isso, tá? Faz isso. Porque eu acho que quanto mais vozes a gente tiver falando a respeito da nossa religião, vai existir menos intolerância, menos preconceito, menos tudo isso. aí, deixa aqui nos comentários a hashtag intolerância e coloca o que aconteceu com você sobre intolerância. Para as pessoas verem que intolerância é uma realidade. A gente vive isso todos os dias. Alguns em maior proporção, outros em menor proporção, mas todo mundo vive isso. E o Cisum se pesquisar É só pensar na vovó Que ela vem te ajudar E o Cisum se pesquisar É só pensar na vovó Se ela vem te ajudar Preto velho Quando vem Vem beirando Beira-Mar Preto velho Quando vem Vem beirando Beira-Mar Põe a conga No sereno Deixa a conga Serena Põe a conga No sereno Deixa a conga Serena Preto velho Quando vem Vem beirando Beira-Mar Preto velho Quando vem Vem beirando Beira-Mar Ecoou um canto forte Na senzala Ecoou um canto forte Na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe mais se mata Só existe a esperança Para um novo amanhecer Povo negro Povo forte Trabalhavam pro senhor Enfrentando as maldades Praticadas pelo peitor O sangue, o suor e a lágrima Renovavam força pra lidar Pois sabiam que o sofrimento Não purificava Pra nova vida Ecoou um canto forte Na senzala Ecoou um canto forte Na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Passa a gravação Passa o perfume Passa o perfume Passa o perfume Música 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 Música